Doutor Helder, mais uma operação da Polícia Civil na cidade. Sim, estamos fazendo uma operação, operação até que de rotina, preventiva em bares e estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas e também que geram, acabam gerando um certo tumulto. Estamos fazendo batidas, revistas e verificando se as pessoas que estão ali têm mandado de prisão ou não. Seu Stefano, segurança aí no bairro, melhor para o senhor ou não? Melhor para mim. O que o senhor acha aí? Acho melhor o que eu estou fazendo. Por que, seu Stefano? Porque eu acho que aqui merece. Só gente boa em todos os carros, a vez tem alguma coisa que não presta. Para dar parabéns então à Polícia? Parabéns à Polícia, logicamente, a Parabéns à Polícia. Olha os homens tudo aí, beleza.